Fala galera, aqui é o Abut e do vídeo de hoje estou trazendo pela primeira vez no canal Strike the Planets ou Destrua o Planeta Nesse jogo você é um carinha super fortão que precisa destruir os planetas gigantões E mano, os planetas vão ficando cada vez mais difíceis de destruir e maiores Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, me seguir no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo Que eu tô respondendo todo mundo, mas só lá no Instagram E bora dar um play e bora jogar esse joguinho maneirão de destruição de planetas Foi lá, seguinte ó, eu preciso clicar acima dessa marquinha vermelha Se for abaixo eu não consigo destruir os planetas, se for acima eu destruo Foi lá e pei, destruí, beleza Consegui 88%, agora eu venho bem pertinho lá de cima E consegui 93%, consegui 96%, 92% E vai ficando cada vez mais difícil 99%, 100%, boa demais 99% Mano, e vai ficando cada vez mais difícil, a bordinha vai cada vez subindo mais E vamos lá, vamos ver até onde eu vou chegar Quase que eu não consegui Ui, nossa que difícil 95%, quase que eu não consegui Último planeta velho, olha esse planeta Consegui, boa demais Completei o primeiro modo velho Caraca, que massa Vamos ver os próximos modos que tem Mano, 36 planetas hein, vamos ver se eu vou conseguir O primeiro é de boa, a gente tenta lá em cima perto dos 100% 100% Se eu errar eu tenho que começar tudo de novo 97% 99% 100% Já estou no sétimo planeta 94%, tudo acima de 90% Caraca, 100%, 100%, 100% Quase Mano, é difícil Vamos ver se eu vou conseguir destruir todos esses planetas É habilidade aqui Caraca cara, 97% Cheguei num super planeta gigantesco Caraca velho Nossa, 91% Vai ficando cada vez mais rápido a bordinha Quase que eu não consegui Mano, vai ficando cada vez mais difícil É muito difícil 98% Já estou no décimo sétimo planeta Foi Consegui, caraca Mano, já estou com 17.810 pontos Boa, consegui Nossa, que planeta gigantesco Agora esse 19% Consegui Mano, que carinha fortão Velho E as vezes aparecem uns planetas pequenininhos Só que eles são muito difíceis de destruir É, consigo Foi Consegui 100% Caraca Olha o tamanho desse planeta Velho Meu Deus Caraca velho Olha esse O planeta super espinhudo 100% 100% Mano, estou muito bom 32 mil pontos Nossa, falta 13 planetas ainda Não consegui Não E agora Tem que começar tudo de novo Dá para continuar? Tá, eu vou assistir um vídeo e vou conseguir continuar Consegui mais uma chance Mas é a minha última chance, cara Que difícil, velho Consegui Boa Nossa, cheguei no sol E ainda é 24 Tem muito mais Caramba, cara Que difícil Galera, ó Desce aqui embaixo Deixa o like Deixa o like do vídeo Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Comente aqui embaixo nos comentários A nossa palavra secreta Se você assistiu o vídeo até aqui Comente aqui embaixo nos comentários Sol Sol Porque eu vou destruir o sol agora Foi lá em muita concentração Consegui com 99% Boa demais, cara Meu Deus Olha a velocidade que está esse ponteiro, cara Consegui 91% Falta 10 Olha então Caraca Cheguei a conseguir Ó, desbloqueei outro modo, hein Não quero começar tudo de novo Mas eu desbloqueei o modo Endless Caraca, que modo que é esse, hein? Vamos lá Ô, besta Dava pra conseguir um monte Ué, agora é difícil já 100% 99% 98% Não Booty, seu besta Já perdi, mano Não, calma aí Vou começar de novo Porque eu não quero assistir vídeo, não Vamos tentar conseguir 100 Nossa, assim eu não consigo 100% Vamos lá Vamos indo Vamos indo Vamos indo Nossa Vai ficando É muito esquisito Porque A cada hora vai mudando totalmente O planeta E a dificuldade Nossa, esse é difícil Consegui quase que eu não consegui Caraca Caraca, caraca Vou tentar rapidão Nossa, era um ovo praticamente Olha esse Nossa, esse é difícil, galera 100% 99% 100% 100% 99% De novo Esse é difícil Meu Deus Consegui bem em cima Bem certinho Esse foi 100% 99% Caraca, velho Nossa, esse planeta deve ser o mais difícil É que nesse modo de jogo vai sorteando qual planeta aparece E às vezes é os mais difíceis Às vezes são os mais fáceis Esse daqui deve ser um dos mais difíceis de todos Olha isso, cara Consegui Caraca Ó, esse já não é tão difícil Consegui também Ó, esse já é difícil Mas eu lembro que eu passei por ele Consegui Chegamos Nesse consegui 100% 100% 99% 100% 100% 100% 98% 98% Caraca, velho Esse planeta é fácil O demais Esse, mano Esse eu não passei Esse daqui é muito difícil Olha a velocidade 99% Do planeta Mais difícil Que tem Caramba Velho Esse jogo aqui Quando tá mais rápido Parece que é mais fácil Vamos lá Consegui Nossa Esse é difícil Consegui também Esse eu passei por ele Naquela hora Consegui 99% Meu Deus Será que esse daqui É o planeta mais difícil Eu acho que ele é o planeta mais difícil Olha isso Eu não sei se vou conseguir passar Não Caraca 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 Vamos lá Vamos tentar Cruza os dedos Cruza os dedos Consegui passar pelo planeta Mais difícil De todos Mano Aquele não tem como Ser mais difícil Que aquele lá Tava muito difícil Consegui esse também E esse Nossa Esse deve ser difícil também Vamos lá galera Na sorte Na sorte Nossa Consegui Cheguei no sol O sol novamente Esse é difícil Consegui Consegui Quase que eu não consegui Planeta negro Meu Deus Consegui de novo Isso é fácil 100% 100% Nossa Aquele lá não era mais difícil Esse daqui 35 Esse é o planeta 34 Não consegui Caraca Galera Seguinte Que joguinho Que joguinho Legal Não é fácil É difícil Você tem que clicar Certinho Na hora Certinha Senão Você não consegue Destruir o planeta Consegui liberar Os 3 modos de jogo O primeiro modo Eu consegui fazer 12 No segundo Eu consegui 25 E no terceiro modo Que é o mais difícil Que é o modo aleatório Eu consegui 33 E consegui um total De 173 mil pontos Desafio vocês A conseguir passar O meu recorde Galera É o seguinte Se você gostou Desse vídeo Ele está disponível Para celulares Android e iOS Não se esqueça Que o link dele Está na descrição Também não se esqueça Deixe o like Se inscreva no canal Ative lá o sininho De notificações E daí você recebe Todos os vídeos Que eu posto no canal E se você quiser Conversar comigo Manda uma mensagem Lá no meu Instagram Que está aparecendo Aqui embaixo Estou respondendo Todo mundo por áudio Beleza? Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e Tchau 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 Tchau